Oi, eu sou a Daniela Féricas e hoje nós estamos aqui, eu e o Elias, lá do Yin e Yang do Salve de Movimento, para fazer uma receitinha que além de deliciosa, é também funcional. Eu não vou poder comer porque eu sou alérgica a amido de bim, mas é uma receita de sequilhos de lavanda com laranja, tá? Então, aqui, antes, não esqueça de dar o like, de seguir a gente no nosso canal Yin e Yang do Salve de Movimento, de curtir aqui o vídeo da TVI, nas nossas redes sociais, arroba Daniela Fé, que é espiritual terapia e arroba Tico Saúde, lá no Instagram. Mais alguma coisa, Elias? Ah, compartilha, compartilha. Ah, compartilha se você achar legal. Se fizer essa receita, posta uma foto e marca a gente aí nos comentários e bora tentar fazer isso daqui. Vai ficar um meio balançado, meio de improviso, mas tem isso muito certo. Então, aqui nós temos, primeiramente, vamos falar o que tem, depois no vídeo vai aparecer aí. Nós temos amido de milho, manteiga sem sal, suco de laranja, que tá feita, essa laranja não tá muito docinha, açúcar, as nutri de plantão aí, pode achar ruim, mas vai açúcar pra ficar gostoso. Lembra que a gente falou no último programa ou numa última live aí, que é o sabor doce, que é o sabor da terra, que harmoniza todos os sabores. Então, é um pouquinho de açúcar. Eu vou usar o branco mesmo pra facilitar. Aqui a gente tem flores de lavanda desidratada, tá? Essas flores de lavanda aqui são lá do Jardim dos Saberes, lá da Sônia do Jardim dos Saberes. Aqui eu tenho raspas da casca da laranja e eu vou fazer uma receita extra aqui e aqui é alecrim, que eu vou fazer uma receita com alecrim e essa alecrim é da horta da dona Jardim. Bora lá tentar fazer isso daqui. Vai ser supetão, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai dar certo, uma hora dá certo. Então, vamos colocar o amido de milho, que tem aquela marca lá que todo mundo conhece, sabe? Aquela marca ali, os vinhos esponjos aí, ela já virou tipo patrimônio? Todo mundo conhece o amido de milho só com o nome daquela marca? Não, tanto é que tem outras marcas no mercado com outros nomes, mas é o mesmo amido de milho, tá? Mas o pessoal não associa só aquela marca lá, não? Então, no geral é que nem gilete. Gilete, paga nós. Polinos? Isso. A povo hoje já não sabe mais o que é comida, só, gente. A manteiga, ela tá aqui, ó. Ela passou a noite fora da geladeira, porque ela tem que estar numa coisa que o pessoal chama de estado de pomada. Ela não pode tirar da geladeira e colocar não, porque manteiga, vocês sabem, é dura pra caramba. Então, vai aqui a manteiga, ó, foi uma xícara e três quartos de amido de milho, tem que me comprar lá, até não falar o nome da marca. É, cem gramas de manteiga sem sal, dá uma misturada aqui, ó, gente. Só pra começar já a fazer. Quem olha pra mim acha que eu não sei cozinhar, tá? Eu sei, eu só não sei cozinhar com os outros me filmando. É sempre isso assim. Aqui eu já medi, tem três colheres de sopa de suco de laranja. Vai pra cá. Assim, a galera que é ovo lacto-vegetariana, pode usar, fazer essa receita aqui sem medo nenhum. Aqui tem três colheres de sopa de açúcar. Já, já eu vou ter que enfiar a mão aqui. A lavanda, eu vou colocar uma pitadinha. Na receita, que eu vou deixar nos comentários, e eu vou colocar na postagem, olha com tudo, fala pra pôr uma colher de sobremesa. Eu como gosto bastante de lavanda, vou pôr um pouquinho mais. E uma colherinha de chá de raspas de limão. E agora, gente, por mais que a gente queira, a mão vai ter que entrar aqui na história. Minha mão quase entrou na frente do vídeo. Hã? Minha mão quase entrou na frente do vídeo. É, aí o Elias vai pôr a mão dele na história. Pôr-la na frente do vídeo, atrapalhando tudo. Ó, vai amassar. O calor da mão também ajuda aqui um pouquinho. Isso é sequilinhos, né? É, sequilinhos. Então é normal que a massa não fique aquela massa líquida ou pastosa. Não, ela tem que ficar porque a gente vai enrolar isso daqui. Ah, olha só. É, vocês não conseguem sentir o cheiro. Olha só. Ela também não deixa de ser funcional, porque vai trazer os princípios antigos da lavanda, sabe, gente? É, a calma e tudo mais. E é uma receita bastante aromática. Ah, Daniela, mas como assim aromática? É, a lavanda na sua composição tem uma certa concentração de óleos essenciais, por isso que são os caídos dela. E a casca da laranja também. Então a única forma, gente, que a gente pode fazer uso de óleo essencial é na sua forma natural. Então assim, aqui nessa receita tem óleo essencial da lavanda tirado nas flores da lavanda. Da mesma forma, o óleo da laranja doce tirada das flores. Vocês escutarem por aí, ah, coloca uma gota disso, uma gota daqui, não pode, de jeito nenhum. E outra. Vocês sabiam, Elias, que o calor no forno também? Eu vi essa semana uma receita que era para fazer bolo de limão e colocar a calor essencial lá dentro. Graças a Deus que na hora que isso for para o forno, o forno vai acabar com a óleo essencial da pessoa, a receita vem colocar. Ela só gastou dinheiro e não vai ter propriedade nenhuma na coisa. Isso porque o calor, ele faz... Vou ativizar mais rápido. Vou ativizar, né? Isso. Ó, o ponto da massa, gente, é esse daqui, ó. Esse ponto bem massinha de modelar. O ponto de massinha de modelar. E a lavanda tá aqui, ó. As florezinhas de lavanda tá aqui no meio de todas as folhinhas. Então, aí, o que você falou aqui, o óleo essencial que vai, é esse próprio que... Que vai soltar aqui. A planta vai soltar aqui. Daqui a pouco, na hora que começar a assar, isso porque a caçomia fica toda perfumada. E aí, como que a gente faz? Igual a Vó fazia. Faz a bolinha. Amassa com a... Pra ficar com aquela que é de sequilhinhos. De sequilhinhos. E... Põe pra assar. 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 O que é que é que é o nosso? Agora que está começando a reagir, né? Sim. E aí vai... Dá bastante, viu, gente? Não é assim. Bom, o que foi? Vamos repetir. Vai maisena. Ah, não. Não é maisena, não. Então, vai amido de milho. Isso. Ah, eu me segurei para falar o nome da Marte. Acabou de ter um pi aqui que vocês não ouviram. Então, vai amido de milho, açúcar. Vai amido de milho. Vai açúcar. Não vai farinha, né? Não. Só amido de milho. Então, é só uns equilhos mesmo. É uns equilhos. Sem é possível, Daniela. Sem ovo. Sem ovo. Isso é interessante. É sem ovo. Então, a galera... Sem óleo também, porque vai a manteiga só. Vai a manteiga. Então, é... Se quiser fazer essa receita totalmente vegana, troca a manteiga com margarina. Só que deixa de ser nutricionalmente falando, é interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gordura da margarina e da manteiga é muito melhor do que a margarina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dá pra usar, substituir, é... Com a medida de milho de polvilho, por exemplo? Fazer um segredo de polvilho? Eu acredito que eu conseguiria fazer pra eu comer polvilho de araruto. Ah, diabó. Não, um bolinho de araruto não nem fazia. Esse ficaria... Esse eu só não fiz. Não fiz porque ia ter que procurar longe. Já enchi, basicamente, uma forno. Vou ter que puxar mais pra perto. É, vou colocar mais perto. E ainda tem que... Forno pré-aquecido. Dá uns 30 minutinhos, mais ou menos. Um pouquinho mais. Isso tem que dar. Forno pré-aquecido. 200 graus. Deve uns 20 minutos, tá? A lavanda aqui, ela tá até parecendo a erva doce. Quando a gente coloca no maço, ó, não fica o tal de lavanda. Ó, se eu quiser fazer ele em formato de bolachinha também, dá pra fazer, ó. É, porque fica um pouco mais atento no forno, né? É, vai passar rápido. Mas ele redondinho, a lavanda não fica assim, nossa, como tá cheio de lavanda. Então, fica com gosto de perfume mesmo. Ó, isso daqui é uma boa dica. Por exemplo, você vai visibilhar alguém, você faz, leva, faz uma embalagem unica, leva de presente pra pessoa. É uma receita que não gasta muito. O mais caro aqui na receita é a manteiga, gente. É a manteiga, ele pode identificar. Mas, é... É uma receita baratinha. Nossa, gente. É uma receita barata. E bastante saborosa. E, gente, pra cá, né? Eu vou montar aqui, gente. E também dá um alveio também, gente. Tá? Você comendo também. Mas, primeiro, dá um alveio também, gente. Aí, começa a chegar a brincha. Peraí que eu vou contar que eu tenho mais hábitos de plantar. Peraí. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 3. Entendi, hein, só daqui. Nossa, como é que você consegue plantar desse jeito, Liz? Eu fui o prefector. Ele era o professor, ele tinha que contar o salão novo. Só uma dedica. Então, você daqui vai pro forno. 20 minutos, mais ou menos, a 200 graus. E aí, depois, vocês vão ver o resultado. Oi, gente. Eu tinha esquecido de voltar aqui pra mostrar o resultado da massa de alecrim. E aí, ó, aqui já tem um pouquinho. Eu mudei um pouco o formato, ó. Tô abrindo ela na forma de bolachinha pra gente definir bem, né, a diferença entre os deles. Mas, além do sabor, o aroma das bolachinhas fica bastante diferente. Essas daqui, se vocês olharem, estão mais bonitinhas. Porque a doida aqui tava pesando as bolachinhas uma por uma. Então, tem cerca de 11 gramas cada bolachinha dessa daqui. A massa total, eu pesei, ela dá em torno de 400 gramas a massa depois que ela tá pronta, tá, Elisa? Então, rende bastante. Se você fizer ela pesando, dá mais ou menos umas 40 bolachinhas na massa. Então, uns de 10 gramas a cada bolachinha. Tá bom? Tá bom. Então, depois você come e fala pro povo. E é pra falar bem. Porque se falar mal, ela põe. É, então bem que tu vai editar essa parte. Então, o que que acontece? Olha aí. Tu vai pro forno. E daqui a pouco tá lá. Enquanto isso, a outra... Aqui não tem pingo de... Nossa, é quanto pão. Daniela do céu. Deu tudo errado. Em partes. Se não fosse bolachinha, eu diria que deu tudo errado. Mas eu acho que a gente... A manteiga, né? É, exatamente. Então, essa daqui eu vou ter que mudar a forma. Eu acho que vai ter. Aquela espalha. Bom, enfim... E aqui o arbolagia também é muito quente, gente. Em local mais frio, dá um pouquinho mais. Depois que eu aumentei o espaço entre os sequinhos e que eu congelei um pouquinho, deixei uns 20 minutinhos no congelador, antes de colocar no forno pra firmar mais a manteiga, ele ficou com cara de bolachinha melhor, ou de alecrim. Não ficou com aquela cara esparrachada que virou uma bolacha só, tá? Deixa eu só dar uma pausinha aqui que eu vou mostrar como é que tá lá na forma ou outra, porque esse rendeu 40 biscoitinhos, rendeu mais do que o de lavanda. E aqui, olha, como é que eu deixei o espaçamento entre eles, tá? E eu acabei de tirar lá do freezer, que eu já vou tirar e colocar lá no forno pra terminar de assar. Então, essa receita rendeu 40 biscoitinhos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.